Bem-vindos, nerdinhos, de todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês super informações aqui desse infográfico que eu puxei pela internet, que tem praticamente tudo desse status aqui, Constituição. Tem infográficos desse pra todos os status, mas o importante mesmo que eu quero mostrar pra vocês aqui é essa tabela aqui de efetividade de dano. Por quê? Todos os dias me perguntam o que é mais efetivo, Ogro, qual pedra que eu coloco na minha arma? Eu quero causar mais dano. Qual tipo de escolha eu preciso fazer? Aqui você consegue ver exatamente todos os tipos de monstros do New World. Então aqui nós temos Ancientes, que são aquelas caveiras com aura roxa, né? Aquelas, vocês já viram, né? Caveiras. Os Corrompidos, que são aqueles zumbis com aura vermelha que aparecem dentro de fendas corrompidas ou aqueles animais possuídos, que são tipo os demônios, vamos dizer assim, tá? Angry Earth, que são, é basicamente a terra putaça, a natureza puta, né? A natureza indignada, que são aqueles arqueiros, dríades, druidas, guerreiros com corpo de árvore, etc, que ficam principalmente em direção aos mapas finais do jogo. Lost, que são os mortos vivos, piratas, zumbis, etc. E Beast, que são os animais, beleza? São os tipos de inimigos que nós temos no jogo. E aí, esse infográfico vai te dar todas as informações. Teve dúvida? Volta nesse vídeo e vê o infográfico, beleza? Ou eu vou colocar também no link na descrição pra vocês terem no computador de vocês. Então, por exemplo, armas que tem dano de corte, slash, né? Machadinho, machadão, espada. Espada tem um ataque de slash e o ataque forte é de trust, é de estocada, beleza? Então, um dano de slash, que é o dano de corte, ele dá dano reduzido em caveira, que faz sentido, e ele dá dano aumentado nos inimigos de árvore, né? Como se estivesse cortando a árvore. Machado dá dano aumentado. Faz sentido, inclusive. Então, se você tá de machadinha, machadão, você vai dar 20% a mais de dano nesses inimigos. É até bom pra fazer DG. Quando você vai fazer dungeon, e os inimigos são bem fortes, você tem que escolher a sua arma de acordo, né? Dano de estocada. Os corrompidos, os demônios, tomam mais dano de estocada, que é aquele dano perfurante, né? Da rapieira, por exemplo. Rapieira, lança, flecha, mosquete, etc. E as beasts também, né? São os bichos de carne, vamos dizer assim. Quem toma menos dano são os mortos-vivos e Angry Earth, né? Seria o quê? Natureza braba. Ou vamos traduzir de natureza braba, beleza? Strike é o dano concursivo, é o dano do martelo. Ele dá mais dano em zumbis, e ele dá menos dano em corrompidos e em assientes. E agora vem a parte elemental, a parte imaterial, beleza? Dano imaterial, na verdade, eu minto, tá? Dano imaterial é a tradução desse void damage, né? Que seria um dano obscuro. Seria... a tradução de void no inglês é meio cabreira, assim. Seria void, poderia ser nulo, poderia ser... Void é um negócio que não está presente, entendeu? É por isso que eles traduziram como imaterial. Então é esse dano aqui. Pode ser dano elemental, é a melhor tradução, dano elemental. Então, fogo bate melhor em natureza nervosa aqui, né? Terra nervosa, terra braba. E olha a desvantagem, né? Alguns elementos têm uma desvantagem, porque contra corrompido você bate 40% a menos. Mas contra lost você bate só 15% a mais. Natureza não tem desvantagens, só tem lado positivo. Porém, a natureza é uma pedra que escala com foco. Então ela é melhor pra healer. É até bom pro healer poder bater um pouquinho mais sem se sentir culpado, né? Então você precisa saber ler o que o seu elemento vai te trazer de bom, beleza? Por exemplo, você vai fazer fenda, você vai fazer corrupção, dano de perfuração com gema arcana, beleza? Porque o seu dano de perfuração já vai ser aumentado em 20%. A última gema arcana, ele pega 50% do seu dano e transforma em dano arcano, que vai ser aumentado em 30%. Então você tem um aumento bem significativo no seu dano geral, utilizando rapieira e gema arcana pra fazer corrompidos. Tá bom? Ah, eu vou farmar pirata. Manopla de gelo já é uma ideia boa. Porque eles levam dano extra de gelo. Ah, eu vou fazer uma dungeon que tem terra braba, que tem angry earth. Usa cajado de fogo. Se você tiver condição, se você for int, se você for mago, larga a sua manopla e usa cajado de fogo. 30% a mais de dano de fogo. Então isso aqui vai te ajudar muito a escolher tanto o seu dano elemental como a gemar as suas armas. Coloque nos comentários qual o tipo de combinação mais legal que você coloca nas suas armas. Eu tenho algumas armas. Eu tenho o machado com a gema de fogo, que é excelente pra angry earth, né? A primeira dungeon é a dungeon do Lázaro, se não me engano. Não, a dungeon do Jardim do Gênesis, que é slash, né? Dano de corte com fogo. É super efetivo. Eu tenho o martelo. É um martelo que tem bônus contra ancient, né? E também com lightning. Então é aqui, ó. Strike, 20% do martelo. Tem bônus de 14% contra ancient e lightning. Também é uma combinação muito boa. E eu tenho minha machadinha com dano arcano. A machadinha, ela não tem bônus aqui, mas ela vai ter 30% de dano quando eu fizer corrompido. Dependendo do que eu estiver fazendo, eu troco a arma. Só pra vocês saberem. Então coloque aí nos comentários o que é que vocês têm utilizado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogicomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri